E aí galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Crazy. Bom galera, dessa vez aqui trazendo mais um vídeo pro canal e no vídeo de hoje trazendo uma série nova galera. É um servidor... é... é qual é o mesmo nome, Tomate? Anárquico? Anárquico. É um servidor anárquico galera, eu tô aqui com os membros maravilhosos e lindos. Se apresenta aí Tiaguinho e Fonso. E aí galera? Tô com o Maurinho, se apresenta aí Maurinho, novo membro, seja bem-vindo aí. E aí? E aí? Aê? Davi Godoy? E aí Rapi? Vou fazer propaganda no meu canal. Calma aí que eu já faço isso. E aí Tomate? E aí? E o Tio Pucu? E aí Tio Pucu? E aí? É isso aí. E galera, o canal de todo mundo vai estar aqui na descrição galera. Então passem lá no canal deles mano, de todo mundo mesmo. Ó, vamos ler aqui as regras pra vocês galera, que tem as regras aqui. O servidor anárquico funciona da seguinte maneira. Entre no jogo e crie ou participe de uma facção para sabotar, atacar e criar guerras com outras facções. O PVP será liberado o dia inteiro. Cuidado, se morrer vai perder os itens. Não tem regras. Se for pego usando qualquer tipo de hack, será banido para sempre. Agora tem a tag youtuber. Para pedir sua tag youtuber, você tem que ter no mínimo 500 inscritos em um canal ativo. Gravar nesse servidor e colocar o discord e o canal do crazy na descrição. Se você tiver os requisitos, entre em contato com o crazy. Entre em contato... Entre... Pera aí. Entre em contato com o crazy. Entre no discord, se inscreva no canal crazy1007 e se divirta jogando. É isso aí galera. Servidor anárquico do crazy tá aqui mano. Brabo, brabo, brabo. Oi. Brabíssimo. É só resumir, a gente copiou o gulat. Olha os caras... Mano, eu falo que os caras não plantam de volta mano. Eu vou guardar essa cenoura aqui para sempre. Para a gente replantar e tiver tipo comida para sempre, tá ligado? Eu vou replantar as... Os caras não replantam mano, de jeito nenhum. Eu tenho um chá daqui que brotou aqui. Caramba. De diamante que eu não sei de onde brotou. Ô, o cara quer me matar aqui. Me ajuda aqui, me ajuda aqui, me ajuda aqui. O cara veio na espada aqui me matar mano. Não, fujou, fujou. Mas cadê tu, cadê tu, cadê tu crazy? Os caras vão me focar galera, os caras vão me focar. Sabe qual vai ser o bom? A gente se mandar, a gente se mandar daqui mano. A gente se mandar. Não tem um rinchado de diamante e eu não tenho medo de usar. É o que Maurinho? Eu não tenho nada. Não matem porco. Ejate o pouco. Tá, vamos lá. Não, não. Galera, vamos atrás de uma caverna rápida. Vamos tentar ser os primeiros a ficar full iron mano. Porque se a gente sofrer ataque, vamos conseguir se defender. Oh crazy, eu sei onde tem uma caverna. A gente tá na vila aqui, Maurinho. Ah tá, você tá na vila? Sim. Atrás, atrás, atrás. Eu tô mal, expliquei, você quer me matar cara. Me explica, você quer que eu... Não, não. Não, tá com os meus itens. Aqui, Maurinho, aqui, Maurinho. Não, não precisa entender não, viu? Só tenho... Oh, puxa. Oh crazy, tem muita gente... Eu tenho, eu tenho. Cadê meu picardinho? Eu pulei. Nossa, achei que eu ia cair errado, mano. Você falou que... Tem água aí? Tem água? Tem, tem, tem. Tem água, tem água. Vamos lá, tomate. Vamos lá, tomate. Vamos. Corre. Bora meter um louco na rabina, viu? Vamos, filho. Eu já vou... Galera, vocês que estão assistindo os vídeos, peraí que tá meio escuro agora, mas eu vou fazer tocha aqui pra vocês. Ai, ai, ai. Eu falei, eu falei. Os caras vão me matar toda hora, sempre, mano. Ah, não. Pode já tá com... Ah, vai. Tá, galera. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer... Eu vou pegar rapidão lá e vou ir, mano. Oi, gente. Mas cadê eu? Eu sei que eu tô aqui. Ó, os caras tão falando o seu nome lá, Maurinho. Oi? Oi? Os caras tão falando o seu nome lá. Mano, não existe árvore aqui não, doido. Mano, eu tô indo, véi. Só vou fazer uma espada de pedra aqui. Realmente eu achei árvore normal. Eu tô com espada de madeira mesmo, mano. Conchendo. Eu achei uns itens aqui. Eu achei uns itens aqui. Me dá uma espada aí. Ah, cara. Eu tô com medo. Cinco livros. Mano, eu vou morrer de fome, provavelmente, véi. O pior começo do mundo, mano. Eu tô morrendo de fome, cara. Eu vou morrer de fome. Se alguém puder vir aqui onde eu tô e trazer, tipo, alguma... Qualquer coisa de comida, véi. Eu vou pegar... Tá, eu já sei. Vamos armar uma estratégia, galera. Eu vou tentar fazer algumas fornalhas. Eu tô aqui na ravina. Vocês só precisam trazer comida, que eu tô pegando fornalha e carvão, beleza? Beleza. Se vocês quiserem o próximo vídeo com webcam, galera, comentem aí, mano. Que eu boto a webcam. Eu tô jogando pelo PC mesmo. Que é mais fácil pra fazer os comandos. Coloca a webcam e já era, mano. Mano, alguém que tá... Alguém tinha um pack de disolos... Alguém do crazy. Eu vou deixar ele. Aí, vou fazer o caminho de fora. Aí, o palio me matou. Beleza. Beleza. Vou pegar um porquinho. Mil perdões, porquinho. Essa é a minha única salvação. Mano, podia ter como fazer, tipo, um bagulho de dinheiro, tá ligado? Sei lá, diamante por... É, diamante por... Não, mas aí eu vou arrumar depois. Eu vou colocar um comerciante. Eu vou pedir pra alguém ser o comerciante do server. Ficar no criativo. E, tipo, vai. Vinte diamante e duas bedrock. Beleza. Tá. Eu tô tentando fazer... Vou tentar fazer todo mundo ficar full ferro. E, mano, eu acho que o próximo ataque, mano. Eu acho que o próximo ataque... O próximo episódio... Eu não sei se a gente faz uma vila... Nossa, vilinha bonita. Tipo, vamos fazer uma vila bonita mesmo. Pra saber que a Aranhatin tá fazendo a vila. E... Não, vou deixar aqui pra galera... Pra galera comentar, galera. O que vocês vão querer que eu faça no próximo episódio, galera? O que vocês querem que eu faça ataque? Que eu faça uma vila? Ou que eu faça uma base? Vocês comentam aí. Não, mas a gente tem que encontrar a vila pra ter ataque, né, mano? Alguém traz madeira pra cá, por favor? Davi, vem aqui. Achei um bioma que tem madeira. Muita madeira. Boa. Oh, eu tô levando comida. Não, meu amigo Fonso, não. Tá, eu tô aqui onde alguém morreu aqui. Tá, peguei comida. Peguei muita comida. Nossa, peguei muita comida. Mano... Se você conseguir sair daí, eu tô com comida aqui também. Vou botar pra esse aqui em casa. Eu tô vendo o seu nick aqui, mano. Tenta vir pra cá. Pera aí. Vem pra cá, vem pra cá, mano. Vem pra cá, eu tô bem aqui. E ninguém veio pra cá. Literalmente ninguém veio pra cá. E vai ser tenso assim, véi. Tem um pouco. Um pouco, olha aqui. Aqui o quê? Eu tenho que habilitar um... Vamos procurar a ravina. Ô. Ah, aí eu vou. Ah, não tem nada, velho. Não, não. Não tem que habilitar, não. Faz baú. Porque senão vai todo mundo ver onde eu tô no vídeo. É, eu tô ligado. É verdade. Crazy, eu acho que eu tô perto da ravina aqui. Beleza, só vem, mano. Quase que eu morri. O Maurinho é doido. Maurinho, você joga no PC, né? Eu jogo no computador. Boa, boa. Não, tá bom, tá bom. Dois manos de PC. Três manos de PC. A gente... Mano, a gente peita qualquer um, cara. Qualquer coisa? Celular também é fácil. Não, a gente peita qualquer um, mano. Tem três manos de teclado e mouse, mano. Só no Butterfly Pink aqui já era. Ah, o Murilo morreu. Todo mundo... Vai, Dima. Cara, esse esqueleto tá me tirando. Vai, Dima. Vai, Dima. Aí, saiu do Dima. Muito bom. Aqui a Vila, aqui a Vila. Muito bom. Mas então, galera. O server anárquico começou, mano. Deixa o seu like. Se não for inscrito, se inscreva-se no canal. Entre, por favor, no servidor do Discord, que tá aqui na descrição, mano. Servidor massa. Canal de todo mundo da minha facção. Tá na descrição também, galera. Vocês têm alguma coisa pra falar, mano? Depois eu falo. Deixa eu ir por último. Vai, meu irmão. Fala por último. E aí, Maurinho? E aí? Eu só queria avisar que eu me tampei numa caverna aqui porque tinha dois esqueletos, um creeper me focando. Tô com 36 ferros. Mas deixa o like aí no vídeo do Phrase. Passa no meu canal, por favor. E é isso aí. Tem alguma coisa pra falar, tio Pucco? Deixa eu falar. Me dá incrível. Fala, Tiago. Fala, Tiago. Galera, que tá assistindo o vídeo, deixa o like no vídeo e se inscreve no canal do Phrase e no meu. Isso aí, galera. Pão pra todo mundo. Pão pra todo mundo.